Fala Carlão, continua aqui na Convenção Nacional da Biogênese Bagó 2018, aqui nas cercanias de Curitiba E aqui do meu lado está o homem que montou toda essa estrutura aqui, fez um show hein Carlão, meu amigo Carlos Eduardo Godói, você está bom? Tudo bem Carlão? Ele, eu falo Carlão aqui, ele é conhecido com Carlinhos, é verdade isso mesmo? Coisas do Bulma, coisas do Bulma Realmente o pessoal sai daqui para valer, para ganhar o Brasil hein rapaz? É isso aí Carlão Parabéns aí, como é que você está vivendo esse momento aí na sua carreira e aqui dentro da Biogênese? Carlão, em se tratando de convenção de vendas, tem todo um preparativo, tem todo um planejamento que deve ser muito bem construído e executado Uma convenção de vendas, onde você tem que inovar, você tem que sensibilizar, você tem que trabalhar todo o sentimento dos profissionais Para que eles saiam daqui a todo vapor para o campo Então é um desafio bastante grande, mas que bem planejado, tudo dá certo, assim como está dando Principalmente num ano tão peculiar como esse, para a Biogênese, uma nova virada de página, uma nova virada de conceito junto ao mercado Eu acho que trabalhar a mentalidade dos cento e poucos profissionais que nós temos hoje no campo Realmente, sem dúvida nenhuma, vai ser o que vai impactar o nosso consumidor final Seja também o revendedor, o balconista, o pecuarista, todos esses elos que realmente a gente pretende fazer uma aproximação cada vez maior em 2018 Falando nisso, é o seguinte, uma coisa que foi o forte aqui é essa disposição, digamos assim, da Biogênese Bagó estreitar a parceria dela com os revendedores Tanto que lançou aqui esse projeto na estrada, um projeto maravilhoso Fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso resume bem o que foi essa convenção aqui, né Carlão? Legal, 2018, praticamente a Biogênese tem aí 20 anos de mercado no Brasil, mas 20 anos ainda bastante incipientes, né? Nós queremos e podemos fazer muito mais O Buma lançou um desafio bastante audacioso de nós estarmos nos próximos 3 anos saltando aí Para estar entre as 10 maiores empresas do mercado E fazer isso, você precisa de ferramentas, né? A principal ferramenta que nós estamos colocando à disposição para nos aproximarmos cada vez mais do varejo veterinário É o projeto na estrada, um projeto inédito no mercado veterinário Não existe nada no Brasil, não existe nada na América Latina no formato como a gente desenhou esse projeto Uma aproximação através de técnicas, de negociar soluções, técnicas de merchandising Técnicas de uma conversa franca entre indústria, decisor da revenda, balconista da revenda E atingindo o pecuarista, o produtor, é uma coisa que ainda não existe no mercado, né? São ferramentas facilitadoras que visam cada vez mais nós melhorarmos a nossa conversa Para levarmos aí informações de qualidade para o campo Cara, show de bola, hein? Sucesso absoluto, parabéns pelo seu trabalho Obrigado, Carlão Show de bola Esse Fala Carlão conversou aqui com o Carlos Eduardo Godoy Que é o gerente de marketing da Biogênesis Bagó Durante a convenção nacional da empresa aqui nas cercanias de Curitiba A gente vai ficando por aqui Então pessoal hoje tem uma melvação aqui E aí blilando